O que é a missão? All nine early engines lit up and roaring. 1.7 million pounds of thrust. Cheap of pressure on the telemetry. They're very well. Power and telemetry nominal. Makes its steep climb into its orbit. I can ride about two minutes on the first stage. A view from the rocket camera. Vehicle supersonic. Estamos já com um minuto de missão. Estamos em supersonic. Miko. Miko. Separação entre os estágios 1 e 2. E ignição do estágio 2. Stage 1, boostback start-up. Você vê o glow da primeira fase, quando ela cai. Próxima etapa do nosso voo é a abertura da... É a abertura da Coy for Ferry Separation. E tivemos o pouso confirmado. As três horas e quarenta e seis minutos pelo horário de Brasília. Here at the Mission Directors Center at Hangar AE. Interação entre os estágios 2. Looks like a good separation. Vehicle pretty stable. And so we just got word that they have confirmation. The solar array deploy has begun. All right. You can see the applause there. And the Mission Directors Center. The spacecraft team. Happy to report that they have power positive on the PACE space. E aí temos a confirmação do PACE. Confirmação, então, aí. Dos dados do PACE. 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 A CIDADE NO BRASIL